Muito bom dia pra você. A procura por vacinas tem caído, né? Nos últimos tempos, por isso está acontecendo hoje o dia D da campanha nacional de multivacinação. São mais de 970 salas de imunização abertas hoje em todo o estado para receber crianças e adolescentes que precisam colocar o cartão de vacinação em dia. Então a gente já vai com Adriano Regis, que está no centro de vacinação do setor Pedro Ludovico, aqui na capital. E a gente já fica querendo saber, né Adriano, como é que está a procura? Pelo jeito o movimento está bom, né? Nesse vizinho da manhã. O movimento melhorou bastante, Luciano. Bom dia pra você mais uma vez, bom dia a todos. Nós estivemos aqui bem cedinho, por volta de 8 da manhã, e estava aquele movimento assim mais tranquilo, só que constante. Agora a gente retorna em horário de almoço e, pra nossa surpresa, a procura aumentou consideravelmente. Vocês vão vendo, inclusive, fila nesse momento aqui na central municipal de vacinação, no setor Pedro Ludovico. Eu conversando com algumas pessoas, elas me falaram que apesar dessa fila, está num ritmo bom, esperam aí cerca de 10 minutinhos, 15 minutos, até chegarem à sala de vacinação. E é muita gente com essa missão, Luciano. Pra você ter uma ideia, em todo o estado, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes, tá? Esse é o público-alvo da campanha. E as autoridades em saúde, elas chamam bastante atenção, porque nos últimos anos, nenhuma meta estipulada pelo Ministério da Saúde foi alcançada. Então, o Programa Nacional de Imunização, ele oferece 17 tipos de vacinas. Tem pra hepatite B, pentavalente, meningocócica, paralisia infantil, tríplice viral, papiloma vírus, covid-19, febre amarela. Enfim, são muitas as vacinas que estão sendo oferecidas. Daí, é preciso trazer os documentos pessoais, tá? É importante que os pais tragam RG ou certidão de nascimento, CPF, cartão SUS. Os menores, eles devem vir acompanhados dos pais ou de algum responsável. E é o que a gente observa aqui agora, também, nessa fila. Tem gente que traz até um celular aqui, né? Qual é o seu nome? Eduarda. Eduarda, você trouxe o celular pra tirar foto da vacina, do momento que você estiver vacinando? Não, pra eu não ficar entediada. Pra não ficar entediada, tá vendo, gente? Inclusive, vem com estratégia. Traz brinquedinho, olha aqui, o ursinho, é do Papai Noel esse aí? Uhum. Como que ele chama? É o ursinho mesmo. O ursinho mesmo. O ursinho vai tomar vacina? Não. Ah, não vai não? Você que vai. Como que você chama? Isadora. Olha aí, gente, olha que gracinha a Isadora. Quantos aninhos você tem? Cinco. Cinco aninhos. Tem que fazer igual a Isadora. Traz o ursinho, traz o celular, fica tranquilo, vai batendo papo no grupo da família, no WhatsApp, vai distraindo. E aí é o seguinte, o atendimento começou às oito horas da manhã, ele vai até às cinco da tarde, em todo o estado, gente. São mais de novecentas salas de vacinação pra atender toda a população. Só que na capital, Luciano, mais de sessenta e cinco salas. E aí tem várias ações nessa campanha nacional de multivacinação. Amanhã, por exemplo, se você estiver aí na região do Jardim Goiás, próximo ao parque Flamboiã, tem uma nova ação entre as oito da manhã e as cinco da tarde, com a presença do Zé Gotinha, Wanda Vacina. Então, pra você confirmar todos os locais, nosso portal de notícias. Acesse aí g1.com.br barra Goiás. Daqui a pouco a gente volta com outros assuntos. Luciano, é com você. Com outros assuntos e também a cobertura completa, né? Sobre a vacinação. Adriano Regis. Acho que essa menina aí no celular estava mandando mensagem. Acabei de dar entrevista ao vivo aqui no J1. Tá aí, pode ir, o movimento tá grande com fila ali, mas tá intenso. O pessoal tá vacinando bem, tá? Então, daqui a pouco a gente volta com esse assunto.